Muita gente pergunta pra gente se os dinossauros tinham lábios ou não, porque algumas representações antigas dos dinossos mostravam eles sem lábios, com os dentes expostos. Mas, muito provavelmente, eles possuíam lábios sim, como essa reconstrução aqui, mostrando os lábios desse carnotauro. Por quê? Qual que é o problema de não se ter lábio? É a questão de ressecar, ressecar gengiva, principalmente. Então, muito provavelmente, eles resolviam esse problema com os lábios.